Tem esses dois parafusos aqui em cima que prendem ele, tem aqui o mangote do carburador, ou melhor, da entrada de ar para o carburador, tem que ser desconectado, agora só que aqui como essa peça de ar já está muito ressecada, eu não vou tirar ela aqui atrás, porque dá muito problema para entrar, eu vou preferir tirar aqui já na entrada do carburador, porque aí já facilita mais na hora da montagem, aí fora isso tem que desconectar aqui do outro lado, essa aqui que vai para a válvula pé, e aqui embaixo tem uma que vem do respiro do motor aqui, essa entrada aqui o que ela faz é tirar os gases do motor, joga para dentro do filtro de ar e esses gases são queimados novamente, aí assim teoricamente limpa mais os gases de saída do motor, pelo menos teoricamente, então tem que ser tirado esses dois mangotes, os dois parafusos aqui em cima e o mangote lá do outro lado, para se retirar o filtro de ar e puxar né, teoricamente, bom agora aqui eu tinha esquecido, porque tem um parafuso de 10 milímetros aqui do lado aqui que prende o filtro de ar, aí após retirar esse parafuso aqui a caixa já pode ser puxada, só que ela não sai assim muito facilmente, mas dá para sair aqui o parafuso retirado, agora tirar a caixa do filtro de ar, então já desconectei o mangote ali, mas ele vai ficar prendendo aí eu puxei aqui, acabou saindo onde eu não queria, mas depois eu coloco, aí essas peças aqui não é original dela, mas aí como quebrou as originais né, eu coloquei essa pequena trava aqui para segurar o parafuso, e ficou o mesmo bem fixo, pronto já retirei, o filtro de ar completo, agora vamos para a próxima etapa agora aqui eu vou ter que limpar o motor né, no caso eu vou ter que tirar todos os acessórios deles, no caso começa aqui com a vela né, tirar a bovina de ignição, também a chave de 10 milímetros, a válvula a perna, ela tá ligada aqui com o descontrolador, desconectação aqui, e também o carburador né, tirar aí, aí fora isso, falta só esse cabo, cabo terra, e tirar o cabo de embreagem, e essa aqui também eu vou ter que tirar o radiador né, e aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Agora nessa parte aqui, a parte mais crítica é só o cilindro. Aí quando eu for tirar ele, eu vou mostrar a forma correta de tirar ele. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Sempre folgando ferradamente. E ative o sininho. 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 Aqui eu não tomei muito cuidado, porque eu vou desmontar o motor inteiro, mas até mesmo ao retirar é bom ter cuidado para essas varetas não caírem lá dentro do motor, porque caso não seja precisa a desmontagem do motor, se as varetas caírem lá para dentro, vai ter que desmontar obrigatoriamente. Agora aqui é o seguinte, é sempre bom mantê-las nas mesmas posições, essa aqui é de escapamento, essa aqui é de admissão, porque os desgastes delas são diferentes, lógico que o desgaste normalmente é muito pequeno, dá para compensar na folga de válvulas, mas é sempre interessante deixar ela na mesma posição, a de escape e no caso de admissão aqui, então eu vou guardar ela nessas posições para quando eu for no hotel saber. Aqui são chaves de 12mm. Aqui são chaves de 12mm. Agora estava com arroz, que um pouco ruim. Elas sempre vão deixar os parafusos em suas posições. E com as mesmas porcas também. Para terminar de tirar o cabeçote, tem quatro parafusos internos aqui, eles tem que ser retirados, que são os que ficam em um prisioneiro, que é o mesmo que passa aqui pelo cilindro. E aqui do lado de cá tem um parafuso, que é cabeça 12mm, que é o que prende os braços dos oscilantes, no caso do comando. Então faltam só mais cinco parafusos para serem retirados para que o cabeçote possa sair. Esses parafusos internos também são dois milímetros e mesmo com o motor frio, é sempre bom retirar ele de moto alternado e ir folgando ele aos poucos. Deu dois estralinhos, mais um estralinho aqui e assim vai folgando aos poucos. Não assim folgar um diretamente e arrancar e deixar os outros aqui para ir folgando de um por um. Isso aí é uma prática para evitar o máximo empeno dessa peça. Agora depois que eles já estão todas folgados, aí sim, pode tirar de um por um tranquilamente. Aqui estão as guias das varidades de válvulas com parafuso porra. Aqui estão as guias das vargas. E os dois últimos parafusos já estão soltos. Já tirei o parafuso daqui de trás e solto. Agora é só forçar o cabeçote. E vai sair. Pronto, aqui está o cabeçote. Aí também tem que ter cuidado com essas arruelas, para não perder. Só que ali já tem um ensino mais de depósito muito grande. Talvez não deva perceber. Mas é que é o seguinte, tem uma casca muito grande aqui, provavelmente excesso de gasolina. Uma coisa que está acontecendo agora, porque eu fui mexer no carburador, acabei danificando a mola da borboleta, do carburador. Aí eu tirei a borboleta e eu não consegui regular na marcha lenta, ideal. Então assim, pela manhã demora muito para pegar. Então demora muito para pegar, com certeza entra muito combustível. E acabou criando esses depósitos. Mas aqui é o seguinte, agora eu vou retirar o cilindro. No caso, eu vou retirar esses dois parafusos, aí ele já fica solto. Agora só que é o seguinte, esse pistão e o cilindro são novos, mas mesmo assim eu vou evitar de tirar o pistão fora. O que eu vou fazer? Eu vou subir o cilindro devagarzinho, até eu enxergar aquela trava do pino. Ao tirar a trava do pino, tiro o pino, já vou tirar o cilindro e o pistão junto, certo? Eu não vou deixar ele sair daqui. Agora por que isso? É justamente para evitar o vazamento de compressão, porque no caso, está sendo que aqui é novo o pistão. Então ainda não está nem conformado direito no cilindro. Mas no caso de ela ser mais velha, com certeza o cilindro já estaria ovalado. Então se tirasse os anéis de posição, eu não conseguiria nunca colocar na posição que era antes, certo? Então vazaria por aí a compressão. E também gases, né? O que poderia fazer fumaçar. Pronto, aqui está. Eu fui movimentando aqui o cilindro para cima, bem devagarzinho com cuidado. Que aí no caso, o que interessa aqui é que apenas apareça o anel, certo? Se eu levantasse mais um pouquinho, já ia começar a sair os anéis elásticos, no caso do óleo, né? Aí se saísse os de compressão, vai ter esse problema. Correria muito risco de vazar. Então aqui o que eu vou fazer é só tirar o anel de trava daqui e do lado de lá empurrar o pino do pistão. Ou melhor, o pino do pistão aí da biela, né? Quando eu retirar o pino, né? Eu já vou tirar o cilindro, né? Com o pistão junto. Então isso vai correr muito pouco risco de ter vazamento, certo? Porque eu não vou movimentar os anéis. Aqui é a parte problemática. Eu vou ter que tirar esse anelzinho, né? E empurrar o pino do pistão lá do outro lado. Como eu vou desmontar o motor, eu não estou muito preocupado se esse anelzinho vai cair ou não lá dentro. Ih, parece que já caiu. Aí, espera aí, está aqui ainda. Agora, se eu não fosse desmontar o motor, né? Se eu fosse mexer só na parte de cima, eu teria que botar um pano aqui para não cair lá dentro. Pronto. Eu vou lá nas minhas costas. Aí eu vou ter que empurrar o pino lá do outro lado. Eu vou utilizar aqui algo que seja no mesmo dia o outro pino. Você pode ver o pino já saiu. Agora sim. Eu usei essa ferramenta aqui, um pedaço de cano. O melhor. Um rambar circular rígido, né? Aí está aqui o pino. Agora é só puxar o cilindro completo. Olha, já vem com o pistão. Já foi dessa forma, corre muito pouco risco de ela vir a fumaçar depois da montagem devido a rotação dos anéis. E a rotação dos anéis.